Pois é, galera, e a pergunta que eu mais tenho recebido nesses últimos dias é Igor, por que os caras da Integral não colocam o Júlio Balestrinho como um dos candidatos ao título da Muscle Contest Classic Physique Profissional? E aí eu fiquei me questionando, cara, não colocam? Eles falaram, não, pode ver aí o posicionamento do Zan Canelli e também o posicionamento do Fabrício Pacholó que ambos, eles acham que o Alex pode ir bem, porém, não fazem menção ao Júlio Balestrinho, o que dá a entender que eles não acreditam no potencial do Júlio o que é que tu acha sobre isso? E aí, galera, eu fui em busca dos cortes desses caras pra gente ver o que é que eles disseram será que eles realmente não acham que o Júlio tem potencial na Classic? E eu descobri o seguinte, em uma live na Muscle Contest o Fabrício Pacholó que falou quem são os atletas que ele acha que vai brigar pelo título e o Gabriel Zan Canelli falou o seu top 4 em uma live com o Leandro Washington, então vamos dar uma conferida aí o que é que essas feras falaram hoje você tem alguma, um ranking na sua mente, quem você acha que são, sem rankear em número, eu vou te liberar essa, não estamos na Muscle Contest, não precisa falar primeiro, segundo e terceiro mas quem você acha que são os 4 melhores Classic Physiques do Brasil? Os 4 melhores? 4 melhores, sem ranking, não precisa falar quem que é o melhor, quem que não é Então, Alex, Ramon Fábio Júnior Júnior e Edoque Então, de acordo com o Gabriel Zan Canelli, o Júlio Balestrin não faria frente dentro da Classic Physique profissional aqui ou pelo menos não estaria no seu top 4, top 5 Interessante que o Gabriel Zan Canelli faz menção a dois caras super jovens, que é o Fábio Júnior da Integral e o Ramon da Max faz referência a um cara já experiente na Classic Physique, que é o Eduardo Edoque e traz um cara bem mais experiente de palco e de vida, que é o Alex dos Anjos e o Júlio Balestrin acaba por ficar de fora aí do top 4 do Gabriel Zan Canelli E eu encontrei também o corte onde o Fabrício Pacholó, que deixa a sua opinião com relação a Classic Physique Pro aqui no Brasil Levando em consideração o cenário brasileiro da Classic Physique, que está sinistro Só Cara Bom, e você vai levar o Zan Canelli pra lá Eu queria saber pra você quais são os caras que você acha que vão dar trabalho e qual seria o seu top 3 Eu estava esperando por essa pergunta aí Já preparei minha lista Boa! Já comparei várias fotos aqui E fez a lista e quiser jogar 5, pode ser também Então, eu esperando essa pergunta ontem, depois que o Hugo tinha me feito o convite pra live Fiquei pensando nessa bastante, né? A gente está pensando sempre, mas ontem eu analisei muito Peguei fotos de vários atletas, tudo Depois que eu joguei pose a pose aí, muitos deles, eu até me surpreendi Com algumas colocações que Acho que, às vezes, na maioria da mídia, alguns detalhes acabam sendo desapercebidos, né? Cada atleta posta a sua melhor pose sempre Então, rola essa vantagem aí, né? Bom, tem um cara que está sendo pouco comentado Que eu acho que vai chegar muito forte Que é o Fábio Júnior, que é da Integral também O Alex dos Anjos O Alex dos Anjos é meu amigão É um cara que, até quando eu vi as postagens que ele estava pensando em ir pra Clássica Eu mandei mensagem pra ele e falei Cara, eu nunca tinha imaginado você na Clássica Eu não tinha me passado na cabeça isso E acho que é uma coisa que vai dar certo E tem o PH lá de Portugal O PH, eu já trabalhei com ele brevemente, quando ele era júnior ainda E ele, desde quando estreou, é um cara que tem um físico excelente Eu acho que se ele vier pro Brasil e ele botar uma condição boa Ele é um cara que também vai chegar muito pesado Pô, daí tem o Ramon, né? Que já todo mundo comenta bastante O meu top 3 Zancanelli, Alex e PH Então, galera, pra o Pacholok é isso PH, a surpresa aí Eu acho que nenhuma outra pessoa que faz referência a um top 3, top 5 da Clássica Falou no nome do PH aí No top 3, inclusive Alex dos Anjos e o seu atleta Gabriel Zancanelli Então, um top 3 surpreendente aí Com a presença do PH Que é um cara que eu não tinha visto Pessoas do meio Pessoas tão entendidas igual o Pacholok Comentando sobre ele Uma surpresa aí Eu queria saber o que é que vocês acharam disso, galera Vocês acham que o PH tem realmente chances de figurar um top 3 aí? E com relação ao Balestrin Será mesmo que o Balestrin não vai figurar nesse top 3? O vídeo vai finalizando por aqui Muito obrigado, pessoal Valeu e até o próximo Falou! Tchau!